Olá, eu sou Roberta, colaboradora do Centro de Venido Músculo de Fortaleza, obra social da Rede Salesiana, Inspetoria Maria Auxiliadora, obra em que me deu, está ainda me dando oportunidade de aprender a cada dia que se passa com uma caminhada missionária, mediante um grande desafio, principalmente nesta pandemia, a fazer o bem às crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação vulnerável, não só financeiramente, mas afetivamente. Então, gratidão por estar presente nesta caminhada missionária, com o despertar de fazer a diferença, seguir com muita perseverança, força, enfim, de caminhar sempre e fazer o bem. Muito obrigada.